E aí pessoal, tudo bom com vocês? Lãozinho na área, novamente pra mais um rei Vocês me pediram pra tá vendo, eu vou tá vendo O que o homem faz pra pegar a mulher cinema dos memes Novamente eu já deixei o like para Rapaziada Antes de mais nada, se inscreve no meu canal de games, pô Se inscreve lá, tá ligado? Normalmente esse vídeo aqui vai ter mais de mil pessoas que vai assistir ele, tá ligado? Normalmente tem Então, só faltando 150 pro meu canal de games Então, ó, a conta fecha Então, é o primeiro link na descrição Se inscreve lá, tá ligado? Ah, Lãozinho, vai ser só games lá? Não, nas minhas férias eu pretendo ver alguns memes E provavelmente vai sair lá Eu acho, não sei ainda Ainda tô vendo como é que vai ser E é, bora pro vídeo Nada com ele aqui, sejam bem-vindos ao Sinema dos Bizzava Hoje tamo com o Vini aí, e aí Vi? E aí pessoal, tudo bem? Aqui na verdade é o Pião Trindade Tu me conhece já? Que porra, sabe? O que é Pião e Trindade? É que eu tenho um pacto com coisa ruim, sabe? O Matheus Wang Nossa, só Eu aprendi a música do WhatsApp, ó Sai daqui desse WhatsApp e vai fazer o meu mingau Tem que ser a mandar do peixe Aí, ela voltou Cinema dos Memes, é aquela hora de você dar risada Então, vamos nessa Eu espero melhorar aí um pouquinho o teu dia E tamo na metade da semana Fica tranquilo, vamos sobreviver Coelho, pera, eu tô tendo uma premonição Eu acho que eles vão dar muita risada hoje Eu não esperava isso Meu Deus Já achei esse anime aqui, Parasita? Me use com carinho Fica a dica Tem no Netflix, é bravo Cara, eu já tinha visto Mas eu não assisti o anime Não sabia que a mão era pra isso, velho Não, mano Bizarro Pra o quê? Pra usar com carinho, né? Sei de nada, sei de nada Meu amigo mandando mensagem Depois de dois dias na academia Oi, frango Oi, frango O cara só foi na academia tomar água, tá ligado? Já manda mensagem Oi, frango Jogadores de rinite ao desbloquear Eu na academia, eu passei uma semana Ai, eu tô treinando com meu irmão Ai, essa semana eu já tava É frango, otara Eu me sinto Não fala isso Eu tô passando por isso agora, mano Engasgou com p*** ou com rinite? As duas coisas, mano Sabe quando você acorda de noite desesperado Sem respirar, tipo É, eu tenho asma Eu com meus amigos Não, cara O que? Tu sabe por aí falar Mas o pai O pai de nós é o Júnior Ai, vai, pode ser O que você sabe por aí Eu sei imitar teu pai Mano, igualzinho Pesado aí, mano Aí, aí Sabe quando você não sabe Quando parar a piada E você passa do limite Aí, DJ, coloca aquela Mano Eu lembro muito dos moleques dos 7 minutos Eles ficavam o dia inteiro rimando com essa beat, mano Proibido dançar quadrilha de festa junina Com coreografia do Tik Tok Sujeito a c***** Não vamos aceitar essas coisas na comunidade Proibido dançar quadrilha de festa junina Com coreografia do Tik Tok Botaram isso, mano Caralho Sujeito a c***** Cara, mano Eu preciso contar um relato aqui Mano, rapidão A história do Vini Ultrafest Rapaziada Eu cheguei num lugar assim Tipo numa baladinha assim De jovens Que eu fui com os amigos E cara É bizarro quando toca Muitos no Tik Tok Porque todo mundo faz a dancinha É sério Vocês já viveram essa experiência Só vi na internet, mano Mas realmente Tá acontecendo É porque O Tik Tok viralizou mais Na pandemia, tá ligado E aqui Eu não ando em festa Pior que eu não ando em festa, tá ligado Pra não dizer que Eu não... Ah, vai me fechar na hora Mas vou aqui agora No mês que vem Aqui todo ano Aqui todo ano Tem um evento que acontece, tá ligado Que é a Expo Brejo Onde vem uns cantor Os cantor peba mesmo Expo Krato É aqui vizinho, tá ligado O Krato É vizinho Praticamente é vizinho Na minha cidade Banda foda Aqui é Tá ligado É o que não quiseram chamar Pra Expo Krato Eles botam aqui Mas De vez em quando Tem uma bandinha legal, tá ligado Aí não gosto tanto não Vai ver o Queen, hein É um Banda com medo do Queen Que lê Queen? Mano, ave maria Mano A fecha de forró E no segundo dia Vai ter um pad Um pad Vai cantar No fecha Vai, vai Os velhos, os velhos Tipo os caras que vai na escola Na parte da escola Pegar a criança Nossa, 18 Nem sabia Sei lá, falei tudo errado Olha esse cachorro Fala, fala Fala errado pra carai Ele é fã daquela música Como que é, mano? Que cê falou lá É um fã das... Carai, maluco Pera aí, vamos lá Musiquinha pro Vini pensar É a música do tubarão Pô, é a gente com o Mene Eu tentando escutar o passo dos inimigos Amigos que já morreram na cal Deixa eu ouvir, mano Deixa eu ouvir, mano Uns passos, mano Pô, já vi a mãe dele gritando pra ele Ô, Mene, vem jantar Mano Não quero Eu com minha mãe Vai tomar banho Eu no auge dos meus 6 anos Não, não pode me obrigar Não pode me obrigar Não pode Não, não, não Não, não É o Mene Caralho, ô, ô Na moral, abre a gaveta Ele deixa ela abertinha Só pra incomodar Toda vez que eu vou abrir a gaveta Galera, eu tenho que, ó Desconectar o fone E lá Que a porta não deixa abrir a gaveta E ele vai descobrir que dá pra tirar o fone Ele vai ficar incrível, mano O que o Gerb tá mandando, mano? Oi, amigo Não entendo sua língua Eu sou brasileiro Aqui é Cosbell Bateria Humana Volume 10 Cara, é a linguagem universal O cara transcendeu, mano Ele conversou a linha Vamos pro próximo aí, mano Cérebro, ele para às vezes Aí demora pra ele conectar Mó ping alto Eu acho que a gente vai ter que chamar o Kerb pra esse Falou Ô, Kerb, consegue ligar a câmera aí rapidão Que eu queria a tua opinião aqui É, eu consigo dar a minha opinião Não, eu tô todo full de p*** aqui, mano Ele tem que fazer maquiagem pra aparecer, rapaziada Mestre Eu quero gozar Essa não, o tradutor pifou É o fio solto outra vez Deixa eu ver Mas calma, ele vai reconcertar Prontinho, amigo fiel Eu quero gozar Acho que esse dele foi o melhor Eu quero gozar que eu já vi, mano Deixa o Kerb, era isso Passou pra mim uma paz Porque ela tem doença do carrapato Há muito tempo E aí? Eu vi uma doença do carrapato com ela E agora Já não acredito Ele tá querendo passar o ó Ele não encosta a mão no corpo Pra falar Passeira na parede Mano, que maldito Mano, tem nada a ver, mano Putz Maldito nada, velho Vai que ele pega carrapato Você ia agora e pega carrapato? Mano, não é pegar carrapato É a doença do carrapato Então, e a doença do carrapato Você pega com quem? Esse é Elon Musk Olha quem veio Olha quem veio Vem, vem Envocou o canal Chega de hora já Já foi muita hora do rock Hora do silêncio hoje, rapaziada Hora da meditação Inclusive, já que a gente Tá falando disso Olha quem chegou pra hora do rock Ah, cara Ele podia fazer parte do canal, mano Certeza, mano Nossa, esse daqui é brabo Oxi O meu Senhor Ela aspirou num pãozinho Ai, mano Fininho, fininho Eu acho que foi muito bom com a oportunidade, mas eu acho que K4 fez a sua pergunta. Mano, muito bom isso, hein? Vamos pegar o Upbrain aqui real quick, vamos pegar o Upbrain aqui. Vai ter um problema, mano. Oh, s***, meu brains? Ei, Frank, você está bem, mano? Oh, s***, meu brains? Oh, s***, meu brains? Ah, mano. Ah, mano. Se liga, rapaziada. Ai, rapaziada, aprendi um novo truque aqui, ó. Se não, assim mesmo, você aprende uma skill nova, tá vendo? É só ele botar o vídeo ao contrário com ele, pra você aprender a voltar a ponta do seu dedo. Você está genial hoje, Vi. Mano, sem maldade, é o chapéu, velho. Ah, não, mano, olha o loop infinito, mano. Caraca, mano. O maluco ficou o dia inteiro nessa merda. Dia inteiro? Mano, imagine quantas vezes ele tentou fazer isso aí, mano. Olha isso. Mano, não dá pra ver mais, cara. Como que eu vou olhar? Mano, você acha que um dia inteiro... Ele deve ter tentado isso mais uns 10 milhões de vezes, cara. Talvez cinco. É tipo tão simples que é muito... É doença do carpato, mano. Tá a mãozinha, a mãozinha na parede. Ai, pô, toquei no espaço. O espaço e o tempo. O coelho está sumindo. Oxi, oxi. Que arrumado, mano. O que que é isso? Mano, a perninha dele está cruzada. Mano, será que alguma doença, sei lá, está virando mano ao contrário? É a doença do carrafato. É a doença da lacucaracha, sabe por quê? Não. Nas patitas, lá de trás. Não, mano. Rapaziada, evoluímos. Entradas de cria. Novo corte de cabelo simulando calvície vira moda. Mano, os caras estão metendo entrada. Mano, o pior é que é muito bravo. Olha o desenho do lado, mano. Olha isso. Me lembro Vegeta, brother. Exatamente o que eu estava pensando, você acredita? Aí, rapaziada, o que vocês acham de eu meter um desse aqui, ó? É óbvio, né? Quando você acidentalmente faz... ...pro seu amigo diabético. Please! Please! Não! Ele com a seringuinha aqui na barriga. Oi, oi, insulina. Pô, sabia que uma vez meu pai eu tomava a vacina pra alergia, né? A cada sete dias. Uma vez meu pai errou o vidrinho que ele tomava insulina pra diabetes dele. Ele colocou insulina em mim. Eu fui parar no hospital, mano. Você ficou tipo zero açúcar no seu corpo, tá ligado? Sei lá o que aconteceu, mano. Eu fiquei loucão, mano. Eu fiquei mole e comecei a... Gente, vem pra festa! É soltante! Ei! Ó, caiu aí antes. Ei! Caiu os preços hoje! Nossa, que... Mano, aqui na minha cidade teve um tempo que era tipo isso. Ei, ó! Caiu, ó! Caiu, ó! Aí agora lá não é porra de nada, tá ligado? Mano, cara. Aí só pra encher o saco. Qual é o padre, mano? Aí não, mano. Mano, esse... 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 Esse vídeo é perfeito. Meu, fortaleceu com 5 reais. O padre montava. Caralho! Primeira vez que eu tô vendo canal. E ainda vem dar soco nele, mano. Cara, eu tomo um tiro de início, mano. Foi mal, meu rei! Foi mal, meu rei! Nada, achei perfeito porque tiraram... 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 O áudio original, filho. Botaram muito baixo. Eu vou botar aqui. One Game Plays. Padre. Eu quero que vocês tenham... Quero que vocês tenham... Qual é o padre, mano? Aí não, mano. Caralho! 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 O padre tancou um tiro de bazuca, mano! Foi mal, meu rei! Foi mal, meu rei! Foi mal, foi mal, foi mal! Foi mal, foi mal! Foi mal, meu rei! Caralho! Que me quebro, mano. Vem cá, cara. Aparece um script pra mim ouvir esse aqui, ó. Isso aqui é bom. Ah! O cara é mal! Mamando a velha! Ah! Caralho! Chupando pele morta, mano! O cara é mamando a velha! Tomar no cu, sua filha da puta! O cara é mamando a velha, mano! Chupando pele morta, mano! Ah! Caralho! Lá, lá! Se esconde de novo, mano! Vem cá, vem cá, vem cá! Vem cá! Vem cá, vem cá! Mamando velha, mano! Mamando velha! Não, vou te deixar vivo pra tu contar essa história pros teus amigos, mano! Esse eu vou deixar vivo, mano! Mamando velha! Esse aqui, usuário de droga? Morta! Lá, aqui me falei, é muito bom, mano! É muito bom! Inclusive, o próximo vídeo... A gente tá assistindo o Toca do Coelho! O próximo que vai sair é... Eu vou ver nas dublagens dele nos jogos! Ah, o que que tá acontecendo, brother? Olha isso, mano! Ah! Ah! Certeza que ele tá jogando de Mastery, mano! Só quem joga aqui vai entender! Meninas, é... Se cada vez que eu pensar em você, sumisse um pedacinho de mim... Epa! Cadê eu? O... 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 Muito obrigado por ter assistido Tamo junto, um beijo do meu coelho Toca aí, até o próximo vídeo Armarem, meu ouvido Bom, mas é isso aí Mais um vídeo concluído Olha lá, Zinhed, já tá o vídeo Deixa aí nos comentários É nóis, acho que era isso Muito obrigado a todo mundo que me acompanha até aqui Valeu, valeu, tchau